A previsão de chuvas traz de volta o alerta a moradores de áreas de risco. São quase duas mil pessoas que moram nestas áreas. O Bernardo Menezes está na Vila Rabelo em Sobradinho 2. Bernardo, todo ano tem problema por aí. O que foi resolvido de fato? Bom dia. Bom dia, Fred. Em fevereiro o governo começou a transferir algumas dessas famílias que estavam nos pontos considerados mais críticos para a Vila Buritizim, que fica aqui perto em Sobradinho 2. Mas esse trabalho ainda não foi concluído. A gente vai mostrar agora. Muitas famílias ainda continuam morando aqui nesse ponto. Ali atrás a gente vê casas que foram construídas em costas, em pontos que obviamente trazem muitos perigos para essas famílias. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o subsecretário de Defesa Civil, Sérgio Bizerra, que está acompanhando a gente nessa visita à Vila Rabelo. Bom dia, Sérgio. Nesse ponto que a gente está vendo aqui, as pessoas sempre pensam que uma tragédia, um desastre nunca pode acontecer com elas. As chances de fato são grandes? Bom dia a todos. Em verdade, as chances de acontecer um desastre são grandes por conta das construções precárias, da ocupação desordenada e efetivamente de algumas plantações que estão próximas, principalmente de bananeira, que permite a infiltração da água no solo. Pois era isso que eu queria que o senhor mostrasse para a gente. Ali a gente tem um exemplo, algumas bananeiras foram plantadas ali. Por que isso aumenta as chances de algum desastre? Porque ela permite que a água, as raízes dela são pouco profundas e permite a penetração da água no solo. E isso faz com que o solo perca o atrito entre si e escorregue e aí deslize. Tá certo. Segundo um levantamento da Defesa Civil, existem 1.740 pessoas vivendo em áreas de risco no DF. A gente preparou um mapa para mostrar essas localidades, né Fred? Exatamente, Bernardo. Vou mostrar agora para o pessoal de casa. Olha só, dá uma olhada. 10 cidades aparecem no mapa das áreas de risco. Itapuã, Sobradinho 1 e 2, Varjão, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Vicente Pires, Recanto das Emas, Samambaia e Riacho Fundo. Bernardo, a gente continua aí com você. Pelo visto a situação é crítica. A Defesa Civil vai atuar aí? Pois é, existe alguma previsão aí de quando essas famílias vão sair aqui definitivamente? É, existe já um esforço concentrado na coordenadoria das cidades para fazer a transferência dessas famílias. Já foram 118, ainda estão faltando 47 por conta de terraplanagem, canalização de água e energia elétrica na Vila Buritizinho. Tá certo, agradeço a participação. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Bernardo. Obrigado. Bom dia para você.